Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Zig-Zag! Super Mega Like, subscreva, ativa o sininho e mais um fantástico episódio do nosso amiguinho Calcanguru! Linkzinho na descrição aí em baixo com todos os episódios! Vamos lá! Então, você conseguiu! Eu ouvi a explosão! Claro, consegui! Vamos torcer para que a produção de genha-bomba tenha acabado de uma vez por todas! Hehehe, que ótimo! Muito bom! Então, e agora? Você vai esperar aceitar-te pelo chefe? Não! Eu vou terminar o que comecei! A celda precisa, claramente, da ajuda de um profissional, certo? Chefe diz, me procuro quando cansar de bancar-herói! Ok, ok, amiguinhos! No último episódio, estivemos aí com a Fábrica do Sumo e destruímos a Fábrica do Sumo a ver se aparecia o chefe! Ele está desaparecido! Deixou-te treinar a mal, os lutadores, que agora só quer produzir um sumo específico! Qualquer, dá mega poderes aí à mal! Não é? Pá pá! Que coisa louca! Boa lá lá! Super mega like! Vamos a isto! Mete os pés na água e mete o baís pés! O que é que está acontecendo? O que acontece? Eu vou ter que despedir a quantas que vou seguir, não é? Ok, este aqui é o início! Quando eu chegar no barquinho... Vamos falar do chefe! O chefe deve saber quando é que temos aqui, não? Vamos lá! Muito bem! Cão! Encontre Zaya Baban na Corredeira e no Parque dos Macacos! Ok... Como vem aí... Parque dos Macacos! É o que nós temos que ir agora... Não é? Não é? Uma pedra em cima, eu já vi! Na ponta, na ponta, a partir isto e isto em moedas, para ser um grande hipótese. 18! 18 runas, portanto, o parque dos macacos, acho que deve entrar. Ah, 23. Trono da Salva. Ah, está bem, então vamos ao parque dos macacos. O parque dos macacos é um tamanho baixo então. Ok, ok, ok. Eu já tinha visto no episódio anterior que há 17 runas para entrar em dois portais. Um deve ser este aqui em baixo. Ah, amiguinhos, mega live. Tenho de seguir a descrição do novo vídeo, está bem? Bora. Deixe entrar, vamos desbloquear. Pimpas. E vamos nós. O parque da macacada. Ok, aqui atrás não há nada. Vou seguir. O parque da macacada. Macacos com asas mecânicas. Um planador. Um macaco planador. O que é o próximo? As piranhas? Um macacos com asas mecânicas. Você está a dizer macacos e o que é que vem a seguir? Piranhas malucas? Lance a corda. Olha a corda. Isto tem uma porta. Tem uma corda. As luvas têm mega poderes. Este parque dos macacos é um bocado esquecido. Os cristais ainda não sabem para que são. Não! Vamos lá chegar acima rápido. Ao sítio onde eu estava. Que é para me levar. Ok? Agora não faço um palco tão fácil. Ok. Mais uma forma com um botão. Runa! Bimbas! Não há mais nada. As runas é o mais importante. Temos de apanhar. Só que quando elas conseguimos entrar nos níveis. Não é? Se nós pegarmos runas suficientes. Acabou-se. Acabou-se! A papa doce! Esta parte de... Esticar o pescoço é bués que seita. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Curacão! Estamos com um fogo. Fogo! Fogo! Eu não vou dar! Fogo! Fogo! Tem que esperar esta caldeira a trabalhar. Já senti um molho. Botou-se uma plataforma lá atrás. tirou mais nada não, ok, bola, bola não, ok, bola, bola, bola não, ok, bola, bola, bola não, ok, bola, bola não, ok, bola, bola, bola não, ok, bola, 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 bola não, ok, bola, 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 bola Eu vou ver com os ferak, não estou com o que eu quero... Ok, tá bom, eu vou ver com as caixas de dentro do Trash. Ferra, se... Eu vou experimentar outra vez, se não der. Ok, sai, sai. Ah, sai, sai. Ah, eu tenho que ir por este caminho, ok? Olha o que vem daqui. Ah, eu tenho que ir para ali agora. Pegar? Ah, pois isto tem tempo. Isto tem tempo, caraças. Ok, passei. Fogo, passei. Sai daqui, oh barril bombo. Ok, já está ali ali, a porta. Não estava bem a mim para onde é que tinha de ir, mas pronto, já encontrei o caminho. Ok, agora é por aqui. Segunda. Minutos. Minutos. Estão tentando vender a bombaбо de laranja para um pouco. Não estava à espera disto, mas pronto, foi mal, mas não foi tão mal porque eu tinha o coração e consegui me safar. Ok, ok. E passam por baixo. Produção. Ok, mais um berinho e já temos mais um. Ok, ok. 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 Não, eu ia passar o cara, ok. Ok, 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 ok. Toca chote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, o caminho é mesmo por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.